O deputado estadual Carmelo Neto do PL visitou em loco uma rodovia estadual e o que você vai acompanhar em áudio e vídeo é algo assim impressionante. Mas mais do que impressionante, traz indignação à população que certamente pelos impostos que paga deveria receber em troca estradas com muito melhor qualidade para trafegarem com o mínimo de conforto, mas com total segurança em seus veículos. Acompanhe aí o que mostra o deputado então. R$ 150 bilhões de impostos. E essa aqui é a situação que o povo cearense, que as pessoas de outros estados que precisam passar pelo Ceará são obrigadas a enfrentar. Isso aqui é uma vergonha. Essa aqui é a CE375. Vai fazer 10 anos que o PT governa o Ceará. E olha só isso aqui. Governador, faz alguma coisa. Dinheiro não falta. Vocês arrecadam demais. Falta prioridade. Falta olhar para o povo que passa nessas estradas para visitar um familiar, para trabalhar. Falta olhar para o caminhoneiro. Ajeitar isso daqui é salvar vidas. Compartilha esse vídeo para o Brasil saber como é que estão as estradas, as rodovias aqui no estado do Ceará. Obrigado. Obrigado.